Atletas praticam natação. Atletas praticam ciclismo. Atletas vibram. Um atleta imita uma guitarra com a prótese de perna. Uma família acena com as mãos. Atletas correm em uma pista. A criança também tem que parar de julgar os coleguinhas, porque os coleguinhas têm dificuldade. Admilson Rezende Júnior, atleta de atletismo. Tem que ajudar os colegas, não pode atrapalhar. Um atleta pratica ciclismo. Foi muito bom o esporte na minha infância. Eu era uma pessoa muito fechada dentro de casa, com vergonha da minha deficiência. Quando minha mãe colocou... Marília Gabriela Isidoro, atleta de natação. Atletas cantam o hino nacional. Foi um sucesso. Um atleta pratica halterofilismo. Isabela Campos, atleta de atletismo. É um mundo da forma que eu via. Eu sabia que minha mãe sempre falava. A Isabela pode, ela é especial. E aí o recadinho que fica aí no dia das crianças, na semana das crianças, para crianças que têm a deficiência. Bruno Carra, atleta de halterofilismo. Na pior das hipóteses, você só tem uma melhora na sua qualidade de vida, uma inclusão social. É extremamente positivo. Comitê Paralímpico Brasileiro Loterias Caixa.